Olá meus amores, está tudo bem com vocês? Eu estou bem, o Afonso aqui pelo menos está ótimo Gente, hoje vamos fazer um doce, já há uns dias que eu não faço uma sobremesazinha para vocês Tenho feito só alguns pratos deliciosos, acho eu, espero eu, vocês gostem Agora vamos fazer uma sobremesa fresca, fresquinha Embora esteja nesse tempo, mas ainda dá para comer Eu compro sobremesa fresca em qualquer altura do ano Gente, vamos fazer Eu gosto de fresca Gosto de fresca Eu vou usar para essa sobremesa, vou usar 11 folhas de gelatina Vou usar gelatinas em folha Vamos colocar aqui já Dentro deste recipiente Mãe Com água E mergulhá-lo Eu tenho que mergulhar mesmo na água Vamos Untar aqui a nossa forma Vou fazer uma forma engraçada de coração Vocês podem fazer em qualquer forma que tiverem Ok? Eu vou dar um amor Isso mesmo, Afonso Tu não deste ao lado, pessoal? Sim Deste? Ok Ok Olá, gente Olá, gente boa Boa Bom, já está untada a nossa forma Vamos reservar Afonso, deixa eu chegar para lá um bocadinho para dar mais espaço Agora vou começar a triturar o morango Ok, pessoal? Vou colocar aqui nesta panela Vamos fazer aqui o nosso preparado Vamos colocar aqui Vamos colocar a gelatina Gelatina Estou a usar duas chaquetas Ok? Marum Para estes ingredientes que eu estou a usar, esta quantidade Marum Vamos usar duas chaquetas de gelatinas Em pó Marum Vamos mexer bem Isto é gringo Tu és gringo? Sim É a mãe que diz que tu és gringo, não é? Uhum Pronto Vamos colocar leite condensado Uma lata de leite condensado Está boa, não é? Porque também queres, não é? Uhum Pois é Vamos colocar Onde é que está? Está aqui Vamos colocar duas colheres Olha Ficou Estava em soro Estou Sim É gringo É gringo Sabe isso? Deixou a nata a larene Marango Mais ou menos duas colheres de nata, gente Ok? Marango E gelatina Só duas colheres de natas E grama Este doce, esta sobremesa não leva muita nata, leva só duas colheres Vamos ligar agora o lume Lume Brando Brando Lume brando Enquanto isso, vamos verificar aqui a nossa gelatina Está quase Eu vou colocar aqui, nesta panela pequena Vou passar esta por aí Nesta panela pequena Vou colocar aqui 100 ml 100 ml De martino branco Ok? São dois cálices De martino branco Tem que ser martino branco para não alterar a cor da gelatina Aqui eu vou fazer uma espécie de vidro Transparente Na nossa sobremesa Ok? Então isso é para adocicar um bocadinho a gelatina em coluna Casca de limão Ok? E agora Vamos lá ver a nossa gelatina Ainda não Ainda não está pronto Vamos deixar isto aqui Vamos dar uma pausa pessoal Ok? Já vos mostro como é que vou terminar aqui a nossa sobremesa Até já Ok Pessoal, agora A nossa gelatina já está pronta Vamos colocar aqui dentro da panela Onde está O martino O martino tem que ficar a ferver Por pelo menos um minuto Um minuto e meio Para evaporar o álcool Ok? Vamos já apagar o lume Não precisamos mais do lume O nosso creme do morango também já está pronto Vamos já apagar o lume também E deixar tudo aqui arrefecer um bocadinho Vamos retirar aí do bico Para não continuar a aquecer Colocar o creme neste recipiente Para arrefecer mais rápido Vamos colocar aqui o nosso creme Creme E morango O Alfonso estava aqui a comer o leite condensado O Alfonso gosta muito do leite condensado É muito boloso Eu gosto muito Vamos deixar aqui arrefecer o nosso creme Para depois misturarmos com o iogurte natural Vou usar deste Quem está na Inglaterra sabe É deste iogurte natural A nossa gelatina também já está pronta Pessoal Isso Isso mesmo Subscrevam pessoal Você que está aqui pela primeira vez Subscreva Não se esqueça Subscreva Compartilha Ok? Compartilhem lá com os vossos amigos Vossos familiares Vamos retirar a casca de limão Que era só para dar um gostinho Agora vamos colocar aqui Na nossa forma Depois de colocar na forma Vamos enfeitar com folhas dos morangos Com os bicos dos morangos Ok pessoal? Olha pessoal É assim Em vez da gente Outra coisa Antes disso Hoje temos que lavar bem os morangos Tem que lavar bem Lavar bem essas folhinhas Retirarmos esses bicos dos morangos Em vez de colocar assim Colocamos essa parte para baixo Ok? Da maneira que quando ela gelificar Fica bonito Elas ficam para a parte de baixo Assim ao contrário Ok Deixa eu estar Afonso Deixa eu estar cá E faz isso Está bom? Vamos levar ao congelador Para gelificar Depois é que vamos terminar Com o nosso creme por cima Isso vai fazer uma espécie de espelho Para o nosso Para o nosso Sobremesa Ok? Bem pessoal Olha pessoal A nossa gelatina já está pronta Olha Já está aqui Prontinha Agora Vou colocar Neste seguinte O nosso creme de morango Desculpa lá pessoal Vocês vão ver a diferença Nas imagens Na gravação Porque nós estamos a fazer Uma experiência Então Vocês vão notar aí A diferença Na gravação Estamos a ver O que vai ficar bem Agora Vamos colocar Iogurte natural Esse copo Tem 500 gramas Vamos misturar Com o iogurte natural O nosso creme de morango Quando fizerem lá em casa Vocês vão adorar Gente Essa sobremesa É muito boa Agora vamos misturar bem Saudável Agora sim Vamos Colocar aqui Na gelatina Agora sim Vamos levar O frigorífico Mais Mais meia hora Uma hora No máximo Mais uma hora E ela está pronta Ok pessoal Tá aí Ok meus amores Até já Meus amores Já está pronto A nossa sobremesa Fresca Fresquinha A sobremesa De iogurte natural Agora vamos A parte mais difícil Né A parte que a gente Tem sempre medo Se dá certo Ou não Eu espero que dê certo Gente A séria Descolou Ficou bonito Meus amores Olha-me para isso Gente Olha-me para essa maravilha Nem parece algo Para comer Nem parece algo Mesmo só para ver Mas isto é para comer Gente E vamos comer Agora vamos A parte deliciosa Que é experimentar Até dá preguiça De cortar Mas pronto Temos que cortar Bem meus amores A nossa sobremesa Está aí Como vocês veem Está aí Está deliciosa Está muito bom Mesmo Esse sabor De De Martina Ai A gelatina A gelatina A gelatina em color Está deliciosa Não está muito doce Está muito bom Só de imaginar Aquele iogurte natural Aquele sabor A iogurte Fica muito bom Mesmo Ok Isto é saudável Não tem muitas natas Só levou duas colheres De nada Então isto não Não tem nada De exagero Ok Não faz mal É muito delicioso Meus amores Experimentem lá em casa Vocês vão gostar Eu tenho a certeza Não se esqueçam De compartilhar Subscreva Ok E quando subscrever Não se esqueçam De ativar O sino Das notificações Meus amores Tem pessoas A me perguntar ainda Se já tem vídeos novos Vocês têm que saber Que tem que ativar O sino Das notificações Senão não recebem Notificações Ok Um beijo grande Para vocês Cuidem-se Cuidem-se mesmo A sério Que isso ainda Não está bom Aliás está pior Está muito mal mesmo Um beijo grande Até o próximo vídeo Tchau